Boa noite, Viraúna. Boa noite, doutor Bosco, a maior liderança do ministro da Cássia do Vicente. Boa noite, governador Cássia Cunha Lima. Boa noite, o nosso senador, a quem eu peço permissão para falar. Ele, o Lúcio Pinho, nosso deputado estadual. E foi a você, governador, que precisamos abrir e botar com mais força a clínica de doutor Bosco. E essa vem atendor os mais necessitados. Essa clínica precisa de apoio, governador. Porque o doutor vai continuar arrebentando a boca do barão. Esse palanque é um palanque que tem um foco só, governador. É o foco da vitória em Cássio e Wilson. As divergências políticas todas ficam para trás. O importante aqui é sairmos de Viraúna com uma votação grandiosa. E tendo apoio, esse que nos fala, esse que vai falar com vocês. Doutor Bosco, esse sim, essa é a liderança do Viraúna. Esse vai reabertar a boca do barão. Vamos todos, vamos todos. Doutor, boto, boto, boto. E abraço para quem for abraço. Boa noite. Recebe com séries. A defuntar no estadual. E para lá mais um pouquinho. O deputado de Estadão. Candidato para a eleição. Vamos ouvir. E número 25. E ele.